Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Se você cria galinhas, ainda vai passar por esses problemas. Todo criador já passou ou vai passar por doenças no galinheiro e quando elas aparecem, se você tem o costume de observar suas galinhas, vai notar que há alguma coisa errada com elas. Nesse vídeo, você vai ver as três doenças que mais atacam suas aves, os sintomas e o tratamento. A Bulba Viária é uma das doenças que mais atacam o galinheiro. Essa doença é causada por um vírus. Ela acontece com muita frequência em épocas quentes e chuvosas e em locais próximos a águas paradas. Isso acontece devido ao fato de que o transmissor dessa doença é o mosquito. No início, as verrugas aparecem na região da cabeça. Quando em estágio avançada, pode espalhar pela barbela, pernas, pés, nas pálpebras, que podem levar à cegueira e também aparecem na boca, formando placas, impedindo que a ave se alimente. E atenção! Como essa doença é causada por um vírus, não adianta fornecer antibiótico para combater a doença. Antibióticos combatem doenças bacterianas. A melhor forma de evitar essa doença no seu galinheiro é vacinando suas aves. Caso isso não seja possível, o único remédio que combate essa doença é a tuia. É uma tintura extraída da planta tuia ocidentales. É uma planta muito usada para decoração de árvore de Natal. Pode ser aplicada diretamente no local ou diluída em água. É uma colher de chá de 5 ml para 1 litro de água. Forneça durante uma semana. Aí eu vou passar com cotonete, eu passo cada feridinha dessa dela, eu passo nela. Elas não gostam, né? Elas vão espirinha um pouquinho. Eu acho que arde, né? Mas tem que passar para tirar. Tá vendo? Molho o algodão lá. Pronto. Eu vou fazer do outro lado também. Já tá secando. O nosso porquinho já vai melhorando. Como é um remédio natural, ele vai demorar um pouquinho mais. Mais, Sara. Coccidiose é uma doença causada por um parasita, que afeta diretamente o intestino das aves. Ele ataca tanto aves jovens quanto aves adultas. E as aves recém-nascidas são as que mais sofrem. Essa doença é a que mais mata pintinhos nas primeiras semanas de vida. Ao contraírem a coccidiose, as aves mudam o comportamento e começam a aparecer mais tristes, arrepiadas, asas caídas e amontoadas nos cantos da criadeira ou do galinheiro. A diarreia provocada por essa doença é sanguinolenta e pode matar as aves em poucos dias se não forem tratadas. Os pintinhos precisam ser tratados com remédio diferente das aves adultas. Eu utilizo para combater a coxidiose e a diarreia branca em pintinhos com até um mês de idade. Eu misturo 2 gramas de trisulfim em 1 kg de ração e forneço para os pintinhos durante 7 dias. Não adianta tratar franguinhos e aves adultas com trisulfim. Ele se torna um antibiótico fraco para o combate do parasita. Você vai precisar de utilizar um antibiótico mais potente. Você pode utilizar um antibiótico à base de sulfa. Eu utilizo sulfa quinoxalina. Ela combate a coxidiose pentabiótico 1200. Ele age imediatamente sobre a infecção e oferece proteção prolongada para a galinha. Por isso, ele deve ser administrado somente no primeiro, no terceiro e no sexto dia. E você já vê resultado logo na primeira aplicação. E essa aplicação poderá ser feita no peito ou na coxa da ave. Já o avemil é muito eficaz quando você consegue identificar a doença em seu estágio inicial. A coriza infecciosa, também conhecida como gogo, pode ocorrer em qualquer idade. Porém, as aves adultas geralmente estão em maior risco. E a doença é frequentemente observada durante a fase de pico de postura. A galinha infectada é uma ameaça constante para as galinhas não infectadas. Ela é transmitida principalmente por contato direto de ave com ave. Além disso, as aves também podem contrair a doença, respirando bactérias transportadas pelo ar e consumindo alimentos ou água contaminados. A doença também pode ser introduzida quando as aves infectadas são trazidas para o seu galinheiro. Por isso, a grande importância de se fazer a quarentena em aves recém adquiridas. Sempre que você comprar aves, antes de colocá-las junto com as suas, deixe-as em local separado em torno de 30 a 45 dias. Esse é o tempo para que qualquer doença que a ave tenha se manifeste. A coriza infecciosa é uma doença bacteriana. E essa bactéria fica incubada na ave no período de 1 a 3 dias. Incubação é o tempo que a bactéria leva para se desenvolver no organismo da ave, até surgirem os primeiros sintomas da doença. E nesse período de incubação, é provável que você não perceba nada de errado com suas aves. Um galinheiro úmido, sujo, com excesso de aves, é o terreno ideal para a reprodução da bactéria. Galinhas podem ser curadas dos sintomas e sobreviver à coriza. Porém, algumas outras espécies não são capazes de superar a doença. É o caso da codorna. Se você cria codornas e de algum modo elas contraíram a doença, dificilmente vão sobreviver, pois elas não conseguem eliminar as bactérias com a mesma eficiência que as galinhas. Os sinais clínicos da doença são Corrimento nasal fétido, grosso e pegajoso, nas marinas e óleos, inchaço facial, respiração ofegante, espirros, bico aberto, lacrimejamento, diarreia e diminuição do consumo de ração e água, causando fraqueza e dificuldade em andar. A coriza infecciosa pode apresentar dois sinais clínicos neurológicos muito importantes de serem observados. São eles a desorientação e o torcicolo. E isso se deve principalmente à inflamação na orelha e otite interna. Otite é a inflamação dos nervos. E esse sinal clínico se assemelha à doença de Newcastle. Diante disso, cuidado com os diagnósticos precoces. Tratar essa infecção com antibiótico errado não só será inútil, mas pode prejudicar sua ave ao longo prazo e possivelmente criar alguma resistência a antibióticos no futuro. Cuidado! O uso indiscriminado de antibióticos pode alterar a resistência das bactérias que causam a doença e tornar o medicamento ineficaz no seu combate. Para o tratamento, você pode usar antibióticos à base de doxiciclina ou tilosina. Embora os antibióticos curem a infecção aguda, as aves afetadas serão portadoras da doença pelo resto de suas vidas. A bactéria causadora da coriza infecciosa não resiste ao calor. Então, sempre que possível, passe a vassoura de fogo no seu galinheiro. Mantenha sempre o galinheiro limpo e seco. A melhor forma de prevenção ainda continua sendo a vacina. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada!